É o seguinte, curiosidade. Antes de mais nada, vai lembrar que isso aqui é pra maior de 18 anos, então não seja um vacilão, tenha responsabilidade, tá? Jogue aí. Pô, pelo amor de Deus, não vai fazer cagada. Isso aqui é um jogo, isso aqui é a tendência mais da gente tomar na cabeça do que é outra coisa do tipo. Deixa que as doideiras eu faço, porque eu tô aonde? Cadê? Sumiu daqui. Tô aqui, ó, nele, no toelho, mano. Tão falando do toelho aí, não tão? Tão. E hoje a gente vai tentar fazer o que aqui no toelhão? Aquela, tá ligado? Tá ligado? Aquela conexãozinha que a gente fala, meu amigo, aqui o toelho já aposentou a gente. É isso que a gente vai tentar aqui no coelhinho nesse exato momento, tá? Então, vamos nessa, rapaziadinha. Vamos fazer aqui vários girinhos e ver se ele pinga o mel ou se ele tá afim de tirar o mel. Dito isso, estamos no minutinho 9 aqui, rapaziada. Por enquanto, não tá nada legal, né? Não tá fazendo conexão, não tá fazendo nada, né, mano? Será que ele não quer? Será que ele quer só fazer pilantragem com a gente? Não sei. Nada de conexão... Tá. O coelhinho já animou as coisas aqui pra gente. O coelhinho, ele já deu uma animada, tá me entendendo? Será que ele quer fazer outra animada? Ou não? Opa! Ah, achei que ia fazer mais. Aí... Ó, duvido! Subiu no vizinho! O coelhinho! Vem de novo! Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence! Vamos lá, coelho! Vamos conectar aí? Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ná! Vocês me desculpem! Tá melhorando! Agora sim! Mas tem que vir o melhor! Tem que vir o melhor! Eu quero mais! Eu sou sedento! Beleza! Agora a gente libera! Ele! O homem! Uma máquina! Uma festa enxamada! Com ódio! Oh! Será que ele faz mais uma coisa bonita pra nós aqui? Será que ele encaixa mais uma coisa bonita aqui ou não? Será que ele desce mais uma ou não? Não! Tcham! Oh! Beleza! É isso, rapaziada! É isso que eu tô falando, mano! É exatamente isso que eu digo, rapaziada! Em três minutos a estratégia do Anônimo sendo abrigada! E toma mais da fureca aqui no minuto dois, mano! Toma mais! Toma mais! Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! Rapaziada! Na dúvida! Me segue lá! Vai tá aparecendo o Insta aí! Me segue lá! Vou tá colocando no bolso! No bolso! Vou tá colocando no bolso! Tá? Vou tá colocando no bolso! Que dinheiro bom é dinheiro no bolso! E é isso, mano! É isso! Aqui o mel pingou! Aqui o mel pingou! E chega! E chega! E chega! E chega, mano! E chega! Tá? E chega! É isso, gurizada! É isso! Aí saiu o videozão! Tá? Videozão! Desde a do boi! A estratégia do Anônimo parte 1 e parte final! Tá? Parte 2! E é isso! Chega por hoje! Aqui já deu! É isso! Tamo junto! Puta! É louco, mano! Que doideira, velho! O coelhinho entregou o mel! Tá? Entregou o mel aqui pra gente! Pena que não tá pra tirar esses 32 centavos! Mas é isso, rapaziada! Vou tá colocando no bolso! E mostrando onde tem que ser mostrado! Fechou? Tamo junto! Muito obrigado! E a gente se vê no próximo vídeo aí! Lembrando, tá, rapaziada? Não se iludem! Não é tão simples assim! O percurso é tenso! Às vezes dá bom! Às vezes dá ruim! Então sempre tome cuidado! Tá? Sempre vê o que você pode aí! Não se iluda com os outros! Beleza? Mas eu tô feliz! Porque pra mim... Era tudo que eu precisava! Tamo junto! É nóis! Forte abraço! Eu vou nessa! Falou! Fui! 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 Fui!